Vamos que vamos! Música é nossa, hein? É música nossa. Lembrando, galera, que esse show tá sendo gravado ao vivo. E aqui não só nossa imagem que vai gravar, como a de vocês também. Isso é pra gente relembrar, entendeu? Vai ligar para sempre. Vamos que vamos! Redshow! Vamos, irmã! É dia que sobe, eu te levo pra praia, como um bebê por se rolar. Sentado na areia, tomando cerveja, eu te liço a onda, sombra. Mas é dia de sol, eu te levo pra praia, como um bebê por se rolar. Sentado na areia, tomando cerveja, eu te liço a onda, sombra. A minha mina é linda, é maravilhosa, todos com água na boca, querem te beijar. Seu rebolado me canta, é muito gostoso, é como uma serenha de bebida. A minha mina é linda, é maravilhosa, todos com água na boca, querem te beijar. Seu rebolado me canta, é muito gostoso, é como uma serenha de bebida. É dia de sol, eu te levo pra praia, como um bebê por se rolar. Sentado na areia, tomando cerveja, eu te liço a onda, sombra. Mas é dia de sol, eu te levo pra praia, como um bebê por se rolar. Sentado na areia, tomando cerveja, eu te liço a onda, sombra. A minha mina é linda, é maravilhosa, todos com água na boca, querem te beijar. Seu rebolado me canta, é muito gostoso, é como uma serenha de bebida. A minha mina é linda, é maravilhosa, todos com água na boca, querem te beijar. Seu rebolado me canta, é muito gostoso, é como uma serenha de bebida. Vai galera! É bom demais! É bom demais! É bom demais! Tem coisa boa aí, viu? Tem mais! Quem tá feliz, dá um gritinho aí! Piratilhos CDs e Home Brasil Não tem coisa melhor, mas! Tem que deixar o forró, hein? Lembrando que eles são músicas nossas, que tá fazendo o maior sucesso! É só! Mulher bonita, só o que tem! No embalo do forró, eu vou até de manhãzinha, no chiado da chinela, vou até o sorraia. No embalo do forró, eu vou até de manhãzinha, no chiado da chinela, vou até o sorraia. O chão fole, só o poder. Não quero ver ninguém parado, mas mete o dedo, pega a testa. Não quero ver ninguém parado, mas o chão fole, só o poder. Não quero ver ninguém parado, mete o dedo, pecladista. Não quero ver ninguém parado, é um rala, rala, é um bate-cocha, é um cochichado no ouvido da Morena. É um rala, rala, é um bate-coxa, é um puxichado no ouvido da Morena Mas é um rala, rala, é um bate-coxa, é um puxichado no ouvido da Morena É um rala, rala, é um bate-coxa, é um puxichado no ouvido da Morena Vai, sofone! Esse é o cabra prático Ô Morena, pra remecer, meu irmão A barra macharada É seu, viu? Essa loura é demais Valé, seu valé! No rimbalo do forró eu vou até de manhãzinha no ciado da chinelo Eu vou até um sorranhado No rimbalo do forró eu vou até de manhãzinha no ciado da chinelo Eu vou até um sorranhado O chão fora e o sol foi Não quero ver ninguém parado O chão fora e o sol foi Não quero ver ninguém parado Mas mete o dedo pra casinha Eu não quero ver ninguém parado O chão fora e o sol foi Eu não quero ver ninguém parado É um rala, rala, é um bate-coxa, é um puxichado no ouvido da Morena É um rala, rala, é um bate-coxa, é um puxichado no ouvido da Morena Mas é um rala, rala, é um bate-coxa, é um puxichado no ouvido da Morena É um rala, rala, é um puxichado no ouvido da Morena É um rala, e não me forró É um rala, eu não me forrou Pro cinema e meu rala Reação, macho vejo Ao vivo É bom demais Quem sabe dança Quem não sabe daraufmente adail Essa é pra quem tá apaixonado Eu sou um cara apaixonado, sabia? Eu sou um cara apaixonado Eu amo vocês, entendeu? Eu sou apaixonado de verdade, mas por as mulheres É bom te dar, vai renovar Eu morro com a pegada do sucesso Mulher, será que o seu coração existe lugar pra dores? Será que você não tem medo do sofrimento depois? Às vezes fico a hora pensando o que será de nós dois? Espera outro ir embora para chegar a minha vez Eu só queria saber qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Oh, quando está comigo, é dele que está pensando Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? E agora? Você não ama ninguém, essa é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém, essa é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Mulher, será que o seu coração existe lugar pra dores? Será que você não tem medo do sofrimento depois? Às vezes fico a hora pensando o que será de nós dois? Espera outro ir embora para chegar a minha vez Eu só queria saber qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Oh, quando está comigo, é dele que está pensando Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? Você não ama ninguém, essa é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém, essa é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Fechou! E tem mais sucesso, a noite é só começar Vamos pra loucura, dadazinha, meu filho Essa é a pura verdade É só nessa humandecina, simbom! Ei, né das mãos! Valé-se, gatinho! Vamos que lão, bom! Ei, madura! Beija no biquinho, beija no biquinho Beija na cintinha, a marca da tranguinha Beija no barriguinho, beija no biquinho Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Beija no barriguinho, beija no biquinho Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Ô chiquinha do balai Se eu pedi você me dar Sua mãe não briga não E o seu pai também não Tô prometendo É atrás da bananeira É em cima do sofá Então toma aqui, lavado Uma moda pra dançar Beija no biquinho, beija no barriguinho Beija na cintinha, a marca da tranguinha Beija no biquinho, beija no barriguinho Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Beija no biquinho, beija no barriguinho Fiquei com vontade de beijar na lochechinha É bom demais Ela disse que tá de tal Eu não sei se é brincadeira Sei que ela é muito linda E além disso é solteira Em um metro e setenta Em cinquenta de cintura Ela é muito gostosinha Ela não usa a mostrar a borrosura Um beijão, um beijão, um beijão Um beijão na cintinha, a marca da sanguinha Um beijão no beijinho, um beijão na barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Um beijão no beijinho, um beijão na barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Ô pegada, meu amor! Vamos que vamos! Daqui a pouco sai a rodada Arranchando o nó aqui Senhor! E tem mais sucesso, Gabriel, meu filho E não para não, mano É frascinado e Gabriel, avivou! Olha só quem tá ali Mais um É pra se apaixonar! Eu não estou beijando a boca, vem colar Chega, fica assim Chega, fica assim Canta comigo, vai ser um forzeiro Estou no seu lado falando de um bar Nem me tornou um soco delicado Eu tinha um grande amor, não sei o que fazer Amigo ocultou ninguém pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde o programa seu Mas não abre a porta, não tem celular Mas só tem o jeito dela me escutar Você! Vai ao topo, diz que estou Completamente apaixonado Cheio de amor Chega, por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Você tem um cara aqui Tô saudade dela e cheio de desejo Diz pra ela, mas eu tô Só quero mais um beijo Estou emocionado, estou emocionado com vocês Estou no celular falando de um bar Nem me tornou um soco delicado Pedi um grande amor, não sei o que fazer Amigo apontou ninguém pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Mas não abra a porta, não tem celular Mas só tem um jeito dela me escutar Manda o cor de vocês! É mais um beijo, sei Mais um beijo, sei Mais um beijo, sei É show! Simbora! Simbora! Tudo era tão lindo, era um conto de palha Tão maravilhoso a gente se amava Foi nessa brincadeira que aconteceu Nasceu um filho que era seu e meu No final de semana a gente ia à praia Saía do morro, caía na gandaia Com o moracinho eu só vi na TV Mas é que a gente terminou, não tem mais nada a ver Sou cachanceiro, sou cabra, raparigueiro Mas eu não sou vagabundo, eu sou do mundo Sou de resposta, eu sou mais um Gabriel Com pensão para pagar, que vou pagar Mas não é justo, que sou alimentista Veridade de polícia, isso não briga Tá atrasada, mas eu bem não precisava Me denunciar E agora? Manda o sombra aqui Que foi que eu vi Pra você E foi que eu vi Pra você Manda o sombra aqui Que eu vi Pra você Pra você, pra você Tudo era tão lindo, era um conto de vado Tão maravilhoso a gente se amava Foi nessa brincadeira que aconteceu Nasceu o lindo filho que era seu e meu No final de semana a gente ia praia Saía do forró, caía na gandalha Um amor assim eu só vi na TV Mas o que a gente terminou não tem mais nada a ver Sou cachaceiro, sou cabarra, pariqueiro Mas eu não sou vagabundo, eu sou do mundo Sou de responsa, eu sou mais um Gabriel Com pensão para pagar, e vou pagar Mas não é justo que pensão não exista Vem de casa e de polícia Isso não brinca, tá atrasada Mas meu bem não precisava me denunciar E foi que eu fiz pra você Mandar os homens que vim me prender E foi que eu fiz pra você Mandar os homens que vim me prender E foi que eu fiz pra você Mandar os homens que vim me prender E foi que eu fiz pra você Pra você, pra você É show Vamos de mão, porteira, espanha Vamos alançar E tem mais sucesso Segura o meu sangue, meu filho Quebra a negra Simbola Arroa, seu macho velho Lembrando que o forró não para Não é sinal de Gabriel Não tem esse mal de parar em forró O bicho pega Eu não queria fazer com você sofrer A minha vida foi juntar com você Você ia lutando, sei que não vou Manda ver, seu macho velho Agora eu quero te apertar em meus braços Essa nossa canção Agora vocês cantam comigo Eu quero vir outra vez Quero vir de vocês Eu quero vir Eu quero vir de vocês Quero vir outra vez Quero vir de vocês Vocês são mota 10 Eu não queria fazer com você sofrer A minha vida foi lutar com você Se eu morro, sei que não vou deixar Sei que não vou querer Agora eu quero me sentir Sentir o calor Olhar nos teus olhos e fingir o carinho Sai que não vou deixar Eu quero vir de vocês Quero vir outra vez Eu quero vir de vocês Vai pra trás Eu quero vir outra vez Quero vir de vocês Vai pra trás Eu quero vir outra vez Eu quero vir de vocês Eu quero vir... XA! XA! É pra se apaixonar Vamos, XA! Vamos ver, Gabriel Ei, dor Eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, medo Eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a só É pra lá E é pra lá E é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a só É pra lá E é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a só É pra lá E é pra lá que eu vou Lá pra Minas Gerais A gente vai pra Minas Pra Bahia Pernambuco, Ceará Pernambuco, Ceará Maranhão Aonde tiver sol Pro sinal de Gabriel tá indo É bom te dar E tem mais sucesso A gente vai na wow E tem mais sucesso E tem mais... Obrigado.